Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo da série Diário da Obra, onde a Patrícia do canal Doma Arquitetura me desafiou a fazer vários projetos em paralelo com a reforma do meu quarto. E dessa vez eu vou fazer um projeto, um projeto que é bem interessante, mas pode ficar tranquilo que ele não é tão complicado assim não. Hoje eu quero te mostrar como fazer uma iluminação pra minha cama. O que que acontece? Toda vez que eu quero ir no banheiro de madrugada, eu fico meio perdido até chegar no interruptor da luz geral ali do meu quarto. E surgiu uma ideia pra resolver esse problema. Então agora eu vou te mostrar como que foi essa conversa com a Patrícia. Eu pensei numa coisa que acontece muito comigo, que quando eu preciso ir ao banheiro de madrugada, tá tudo escuro, eu sempre me perco na hora de acender as luzes. Então eu pensei em construir um tapete que quando eu pisasse nele, acendesse uma luz bem fraquinha só pra eu me situar, terminar de acordar e achar o banheiro mais próximo. Nossa, eu adorei! Eu vou querer um tapete desse pra mim. Vai ser um tapete balizador, né? Quase isso, quase isso. E sabendo tudo que eu preciso fazer nessa etapa da obra e o projeto que eu vou montar, eu vou em uma loja de cenza comprar os materiais necessários pra fazer tudo isso. Então chega de enrolar e vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta. Vai! E acabamos de chegar aqui na Vicenza Glória Pontes, aqui no Engenho Novo. E nosso objetivo? Comprar o restante dos materiais pra fazer a reforma lá do meu quarto. Será que eu vou conseguir com o orçamento limitado? Será que eu não vou? Será que eu vou encontrar tudo que eu preciso? Vamos descobrir isso junto agora! Vamos ver, vamos ver. Fala aí, Antônio, beleza? Beleza. Cara, me ajuda aí, eu tô precisando de... Eu quero fazer um projeto pra quando eu sair da minha cama, quando eu levantar da cama, acender uma luz. Só que eu tô pegando uma luz aí, uma luminária, alguma coisa do tipo pra colocar embaixo da cama. E ela tem que ser compacta. E já tá dentro do esquema só ligar os fios nela. Sim, eu tenho uma de LED aqui, uma luminária de LED Slim. Vamos lá, então. Cadê, cadê? Essa daqui? Essa daqui é essa Slim. Ah. Você pode estar colocando ela. Cara, mas eu gostei dessa Slim aí porque o que acontece? Ela vai ficar perfeita onde eu quero embutir ali na minha cama. Ela vai te atender melhor. Isso, isso. Beleza, cara. Vou levar a embrulha aí pra gente que eu vou levar isso aí. Tá ok. Vamos lá. Pra montar o sistema de iluminação que vai ficar embaixo da minha cama e vai acender quando eu levantar de noite, eu vou usar um arduino, um sensor ultrassônico, um módulo relé, que no meu caso eu tô usando um módulo com dois canais, mas se você quiser também fazer esse projeto, pode ser com um canal só, e um borne retirado de um rádio velho. E tudo isso será mandado dentro dessa caixa de passagem. E olha, pode ficar tranquilo porque toda a lista dos materiais vai ficar aqui embaixo na descrição. Além disso, eu vou deixar os códigos, os esquemas e tudo bem detalhado, tudo bem explicadinho pra você. É só acessar o primeiro link que tá tudo explicado lá. Dá só uma olhada. Pra começar a montar o projeto e não correr nenhum risco de errar em alguma coisa, eu vou montar primeiro na protoboard, como eu tinha feito nos outros projetos anteriores. Aqui não tem muita dificuldade não. Se você ver o esquema que eu deixei aqui na descrição, você vai ver que é bem simples de montar. E com a certeza que tá tudo funcionando direito, eu vou montar o projeto dentro da caixa. E substituir a protoboard por soldas diretamente feitas em uma placa perfurada. O passo seguinte foi preparar a caixa de passagem. Eu fiz alguns furos na caixa. Um para o conector do Arduino, outro para o Born, e mais dois para o sensor ultrassônico. A iluminação que eu vou usar nesse projeto vai ser essa lâmpada aqui, ó. Que você viu quando eu fiz a compra lá na Descenza. Ela é perfeita porque ela é bem fina e não vai ocupar muito espaço debaixo da cama. E pra ligar no projeto, eu vou usar uma tomada com fio. Que eu reaproveitei do mesmo rádio velho que eu retirei o Born. E basta fazer as ligações, colocando os fios da lâmpada entre um dos fios da tomada. E ligar os fios da tomada no Born. Nesse projeto eu tô usando o mesmo código do vídeo da torneira automática. Por isso que tem essas descrições aqui, ó. E também é o mesmo código que foi usado no projeto da caveira animatrônica. Como são projetos bem parecidos, eu resolvi usar o mesmo código. Se você quiser mudar o tempo que a luz fica acesa, é só mexer nessa linha do código aqui. Nesse 5000 aqui, que são 5000 milissegundos e equivalem a 5 segundos. Agora se você quiser mexer na distância do alcance do sensor ultrassônico, você vai precisar mexer nessa linha aqui, ó. Onde tá aqui, ó. Distância e Duração. Aqui você pode alterar, colocando um número maior. E assim vai alterar a distância do sensor. E vamos dar aquela pausa rapidinha no projeto pra ver como que tá saindo a parte da reforma. A ideia original era fazer um tapete com algum mecanismo que quando eu pisasse nele, acendesse as luzes. Mas pensando bem, talvez eu teria que fazer uma estrutura muito grande pra isso. E eu resolvi simplificar isso usando o Arduino e um sensor ultrassônico. Como a obra do meu quarto ainda tá rolando, infelizmente eu não consegui colocar a lâmpada ainda na cama. Eu vou ter que esperar mais um pouco, até porque eu não quero atrapalhar o pedreiro e incomodar ele não, porque eu quero que essa obra acabe logo. Mas como você pode perceber, assim que eu passo o movimento na frente do sensor ultrassônico, a lâmpada acende e fica acesa por alguns segundos. A vantagem de usar sensor ultrassônico e Arduino é que você pode fazer vários ajustes, como por exemplo a distância e o tempo que a luz fica acesa. E por enquanto ele vai ficar guardadinho aqui na minha oficina até a conclusão da obra. Até porque, galera, a minha cama não tá no lugar ainda. Então vou ter que esperar um pouco antes de colocar a iluminação no lugar certo. E tudo isso você vai ver nos próximos episódios. Estamos chegando na metade da nova temporada dessa série. Eu tô tentando fazer todos os projetos que a Patrícia sugeriu e fazer a reforma do jeito que ela planejou. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser acompanhar os próximos episódios e os episódios anteriores dessa série, é só clicar nessa playlist aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima!